O que é o sistema biológico? 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 O Lynn, suja biológicoico? Ostatio biológico? O state biológicoico? O sistema biológico? O� devil? O ourcopies? O Oren tir? Tecnologia, você tem que vermelho com os grandes telefones. É tudo novo, é tudo no início, então não é muito bom como você queria. Então você precisa de produtos muito mais carnavales. Então, é um monte de CO2, e isso é sempre como negativo, e isso é também. Mas, na outra parte, quando isso é muito bom, é muito interessante, é justamente esse tipo de teatro a realização. Então, você usa o CO2, então, você usa o CO2. Então, nós tentamos fazer um benefício.